é que vai ser um vídeo teste então talvez eu não sei se eu vou colocar no se eu vou colocar esse vídeo no canal no youtube bom eu vou apresentar aqui meu nome é eu estou gravando uma juletina do jogo csr2 no qual já estou quase fechando eu estou assim vou terminar a carreira principal para depois ter foco na carreira secundária que são a restauração de carros antigos e como esse vídeo é um teste com certeza o áudio vai estar todo zoado com minha respiração pesada que eu estou meio cansado e vai estar eu vou dar bufando com certeza tipo vai estar assim tá ligado deixa eu ver já tem um minuto de vídeo o som tá no máximo acho que não sei se vai ficar muito baixo quase um minuto e meio de gravação já mas vamos ver o jogo travou né delay e aí 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 é uma coisa que eu quero mostrar esse jogo é que de quem tá rolando enfrentando esse jogo tem todos os carros da franquia e aí tem todos os carros da franquia Velociriosa então tipo tem desde o S2000 do Johnny Trent até e aí e até o Dodge Charge Daytona do Toretto os dois Charges 70 do Toretto A Eclipse do Brian O RX-7 do Toretto Beleza E aqui tem vários carros Muito, muito carros Tipo, desde marca conhecida Você bate o olho e fala Mano, que marca é essa? Nunca vi mais gordo aqui, não sei o que Entendeu? Esse carro aqui é um carro Que todo mundo ganha no início Você pode, você pode comprar ele no início Por, acho que 28 mil Esse carro eu ganhei E customizei, entendeu? Então, tipo, a roda não era essa Tipo, ó, tem outros carros ali, entendeu? Aproveitava até mostrar, ó Esse carro Esse carro aqui É um Ford Mustang Boss 302 Que faz parte dos carros lendários Ele é carro de início Então ele não tá no leque de opções Tôs lendários Mas você pode começar com ele Mas você pode começar com ele Desculpa Esse aqui é meu carro Esse aqui é meu carro série 2 É um Subaru WRX STI Sedan Rodei pouquinho com ele Não Era pra ter aparecido outra informação Era pra ter abrido esse menu Eu queria abrir o menu ali De ver a Não Ai meu Deus do céu Esquece O importante é que eu Já rodei um pouquinho com esse carro Essa Lamborghini Eu fiquei 3 dias sem jogar E eu ganhei ela Como? Não sei Acabou um evento no jogo E eu ganhei Esse Golf aqui é o seguinte Meu carro série 1 Eu comecei com ele Obviamente Esse não era azul original As rodas eram outras E o interior Acho que eu pintei de vermelho Se não me engano Esse Charger aqui Esse Charger aqui É o seguinte O evento acabou Faz uma cota E tipo Eu nem fiz o evento E ganhei o carro Ou seja Eu tô Nos terceiro mapa desse jogo E eu só gastei dinheiro Com carro S1 S2 S3 Eu não vou precisar Comprar carro S4 E S3 Porque eu já tenho O S4 S5 Porque eu já tenho Dois S5 E um S4 Esse Charger aqui Tem 707 cavalos O segundo S5 Que eu falei É esse aqui Esse Porsche Muito louco aqui Tem Cadê? 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 Tem a minha Ferrari Também Que não faz feio não Bichinha anda Ah Uma Ferrari Velha Mas a bichinha anda 7 minutos de gravação Mas de boa 421 cavalos Uma Ferrari 10 Não é nada Fica mais rápido ainda Ainda tem umas coisinhas Para pôr nela Entendeu? Aqui, aqui Assim Colocar as peças Nível 6 Que Só estão disponíveis Alguns carros E aqui Tocando nesse L Eu tenho meu carro Lendário Que nada mais é Do que um bom E velho Vamos mostrar o tempo Shelby Cobra 427 Eu estou restaurando Esse carro Até o momento Só restaurei As rodas E eu estou aqui Fazendo esses eventos Aqui Para ganhar pontos Para recuperar o carro Trazer a sua Época de ouro Fazendo os eventos Série 3 Aqui Aqui dá para fazer No regulamentar Aqui no eliminatório Dá para fazer Na luta de equipe Não dá para fazer Tem que melhorar Mais ainda O carro Aqui Fica alguns eventos Tem que fazer Copa Prestígio Central da equipe Os eventos Do Velocirio Tem que ter um carro Específico Para entrar Deixa eu ver Aqui Aqui não está pedindo Um carro específico Não Mas Ah não Está pedindo sim Ou R35 É Tem dois R35 Para escolher Bom No mais é isso Esse vídeo Eu vou pago no teste Não sei se está bom Não sei se está ruim Eu realmente não sei de nada Aqui o primeiro mapa Está concluído Aqui é o Último ápice roxo Que é o Tempest 5 Aqui é o modo carreira O secundário O Legends Aqui é o mapa 2 Mapa 1 Mapa 3 Mapa 4 Aqui é o quinto mapa Ah Do primeiro Do primeiro mapa Até o terceiro Nesse jogo As pistas são Do tamanho Do tamanho Um quarto de milho Ou seja 400 metros No quarto mapa Já É a pista mais longa São 800 metros Então São uns minutos de vídeo Acabar essa gravação aqui Ver como é que ficou o áudio E Eu vou passar Se ficou bom é nóis Se não ficou É nóis também Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom